Diferentes que eram de ser? Isto é Final Table, tem muito sentido. Pois é. Ó Jorge, não tinhas categoria para estares aqui. E ele foda-se, tem que levar comigo e amanhã ainda vai ser para andar na equipa dos juniores. Na equipa do Iraque. Está forte. E tem outros de mil então é o... Péssimo. Péssimo. 2 mil e mais 425. All in! Olha o lagarto aí para a terceira divisão. Lixo. O lagarto vai para a terceira divisão. É que a segunda ainda vai cair para a terceira divisão. O lagarto vai para a terceira divisão. Qual é as informações? Sequência... Ah! Eeeeeee! Para aí, filma isto, Helena! Para que eu nem vivei? Para aí, para aí, Helena! Filma isto! Ó Hugo! Hugo! Ó Gabriel, vem cá a ver isto, pá! Vem cá a ver isto, sério! Vem cá a ver isto! Vês uma sequência? Não! Não tenho sequência, eu tenho isto! Uma sequência e cor e... Tenho raiva! Eu tenho raiva! Eu tenho raiva! Tira a fotografia! 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 Isso é o máximo! É o máximo! É o máximo! Quem tem a máquina, aqui está a ser filmado! Esta é simplesmente a melhor que existe! Olha! Estás a ser filmado! Agora escreve assim na foto! Agora pensa! Campeão da segunda divisão! Pá! Este campeão da segunda divisão! Pá! Este campeão da segunda divisão! É muito bom! Não é, não é, é só para cá! Conheço! É. 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 A CIDADE NO BRASIL